E aí Vai ficar até dezembro aí Meio de dezembro Fez frio na Europa, os caras vêm ainda, não tem jeito né? Começou esfriar lá, começa a bater dente lá e os caras vêm pegar sol aqui, não tem jeito Tem no verão que eu tô fazendo zéno lá É, já Eu tenho um casal de meus amigos Eles são da cara, um português e ela é brasileira Eles são da cara de vida toda E a gente torna assim Ó a raia Tente de conflito Boa, continua, boa Parou de novo Vem Tô a paradinha Música Tchau, tchau. 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 Tchau.